da comissão ou da frente parlamentar em defesa das comunidades quilombolas. E nós vamos já passar a palavra aqui para os nossos convidados, começando pelo Douglas, para que ele pudesse comentar um pouco da história da coalizão negra por direitos, das lutas do movimento social contra o racismo hoje no Brasil e por que chegaram a esse pedido de impeachment protocolado na semana passada. Boa tarde, Douglas, com você. Muito obrigado, Renato. Boa tarde. Boa tarde, Albira. É uma satisfação estar aqui com você, Renato, depois desse tempo todo. Faz tempo que a gente não se vê. A Renata é um grande companheiro de lutas aqui. Preciso começar falando isso, porque a história das nossas lutas precisam ser reconhecidas. E eu sou um militante de movimento negro, um militante de esquerda, um militante de partidos de esquerda desde adolescente. E eu fiz muita campanha para Renato Simões aqui em São Paulo, hein? Então faz parte, Bira, é verdade isso. Faz parte da minha formação como militante. Essa história dentro do PT. Eu fui do PT 10 anos lá na minha juventude. E militamos muito juntos nos grupos internos ao partido. Disputamos prévio, arrumamos briga. Fizemos muita campanha. Vencemos eleições, né, Renato? Perdemos também. E também acompanhei muito os seus mandatos aqui em São Paulo. Já organizando o movimento negro, fazendo denúncia contra a violação de direitos humanos, contra o racismo aqui em São Paulo. Então, o Renato é uma figura importante para a luta do povo aqui em São Paulo e no Brasil. E que bom que a gente pudesse reencontrar aqui. Beleza. E o Bira é um grande... É, não é sempre que a gente consegue ter dois convidados amigos de longa data, né? Estamos em partidos diferentes, os três hoje, mas estamos unidos nesse grande compromisso transformador, socialista e racista da sociedade. Muito bom, muito bom. E o Bira é uma grande referência nacional da luta aí do povo negro. É uma referência para nós do movimento dentro do parlamento, nessa lógica de fazer a pressão na sociedade civil, nas ruas, e na institucionalidade é muito importante ter figuras que têm essa trajetória orgânica, que é a defesa que a gente faz. O poder precisa ser ocupado pelo povo que faz luta, que tem trajetória na luta orgânica dos movimentos. Essa é a nossa tradição no nosso campo. E o Bira é uma expressão desse ideal nosso. Ter gente nossa, orgânica, ocupando espaço de poder, ocupando microfone, fazendo um trabalho de articulação poderosíssimo. E o Bira hoje é uma das figuras centrais na luta da defesa dos quilombolas do Brasil. Então, estou muito bem acompanhado aqui. A Coalizão Negra por Direitos é uma experiência que ocupou a nossa atenção no último ano e meio. Então, desde a eleição, da confirmação da eleição de Bolsonaro, que a gente se articula objetivamente com a ideia de construir uma grande aliança de incidência nacional do movimento negro. O movimento negro, que vocês sabem, nunca descansou, sempre fez articulações importantíssimas na luta política brasileira, sempre formou grandes lideranças e sempre elaborou muita política. Então, nunca foi a ausência da nossa elaboração. Sempre foi um esvaziamento e um silenciamento da nossa elaboração, em todos os campos. Mas nesse último ano e meio, diante do desafio de enfrentar um governo proto-fascista, que é exatamente o caso do governo Bolsonaro, a gente percebeu a gravidade e conseguiu se articular. Desde o primeiro momento do governo Bolsonaro, a coalizão atua. Logo no primeiro mês do governo, uma deputada da Bahia propõe a revogação da lei de cotas raciais em 2012, e ali a gente faz uma primeira grande ação em Brasília, Renato, levando mais de 30 lideranças do movimento negro a uma reunião com o Rodrigo Maia, quando ele se compromete lá na Câmara Federal a não deixar caminhar nenhuma proposta de ataque às políticas de cota racial. E ali a gente inicia, depois acompanha todo o processo legislativo que fez a análise da proposta do Sérgio Moro, ainda ministro do pacote anticrime, que na verdade era o recrudescimento da legislação penal brasileira e uma maior liberdade para que os policiais pudessem agir com violência contra o nosso povo. E a gente conseguiu, numa articulação também com parceiros importantes, o próprio Bira se articulou nisso, mas também o Orlando, mas também o Freixo, mas também o Paulo Teixeira, especialmente, fazendo a resistência à SPL do pacote Moro. E essa denúncia foi para órgãos internacionais, então a coalizão se estabeleceu criando essa aliança de incidência política em torno dos temas que são caros para nós, para a luta antirracista no Brasil. Tanto as ações propositivas de defesa de projetos no parlamento, quanto a incidência em torno de denúncias de violação de direitos humanos em fóruns nacionais e internacionais. Levando a ONU, levando, por exemplo, Bira também acompanhou isso, naquele momento do debate sobre a entrega da base de Alcântara, na negociação do Bolsonaro para fazer seu filho embaixador nos Estados Unidos, nós fomos ao Congresso americano, cara, dialogamos com parlamentares do Partido Democrata, até dos republicanos, houve lá uma manifestação do Partido Democrata no Congresso Nacional deles lá, uma leitura de um documento nosso na tribuna, então a gente tentou politizar e fazer a repercussão internacional disso. Então esse tem sido o papel da coalizão, né? E aí eu posso depois falar com calma sobre o impeachment, mas o impeachment ou a nossa peça de denúncia do genocídio negro no Brasil no contexto da pandemia é o que dá norte para o nosso pedido de impeachment, mas foi essa trajetória aí de articulação e que faz hoje da coalizão negra uma articulação importante a ser considerada. O nosso papel era fazer do movimento negro, Bira e Renato, ator no processo político nacional, um ator a ser ouvido como representação política da maioria do povo brasileiro, que é negro. Então nós estamos tentando dar conta dessa tarefa aí. Beleza, e realmente não falta serviço, né? Para que o movimento social se organize e lute contra o Bolsonaro, tem razões todos os dias. Aliás, o racismo é uma peça fundamental na exploração capitalista, na formação social brasileira, né? E o Bira é um militante político cuja importância já foi destacada aí pelo Douglas na sua fala inicial, e está hoje numa situação privilegiada de, no Congresso Nacional, observar não só aquelas violações que o trouxeram, né, à Brasília, com a luta quilombola e negra do Estado Negro do Maranhão, mas analisando, né, agora com o mandato federal, toda essa questão nacional. Então, Bira, eu queria te passar a palavra para você comentar um pouco, né, esse caráter racista do atual momento que a gente vive no Estado brasileiro, com o governo Bolsonaro, as lutas do movimento negro, né, para que a gente pudesse, então, entender as razões pelos quais o movimento negro assume essa perspectiva de colocar claramente a necessidade do fim do governo Bolsonaro para que a gente possa, de alguma forma, reorganizar a luta pela igualdade racial no Brasil. Boa tarde, Bira, um prazer estar com você aqui hoje no Canal da Resistência. Boa tarde, Renato, boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra, Renato, estar aqui dividindo esse espaço com você, sobre o seu comando, a sua orientação, que, aliás, sempre foi uma orientação muito bem-vinda, né, muito coerente, muito consistente, muito responsável, muito afetuosa. Então, você tem o nosso respeito sempre, e por isso, para mim, é motivo de muita honra, de muito orgulho, estar aqui ao seu lado e ao lado do Douglas Belchior, que é essa referência aí do movimento da coalizão negra no Brasil, e que é um parâmetro para nós, né, para a nossa atuação parlamentar, saber o que pensam as organizações da população negra no Brasil, as entidades em todos os cantos desse país, mas de maneira especial a coalizão negra, que tem uma credibilidade muito grande. E por isso, desde já, eu cumprimento o Douglas, porque organizou e coordenou todo esse pedido de impeachment, né, chegou a falar comigo sobre o protocolo junto à Câmara Federal, né, enfim, quer dizer, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas como o Douglas, né, pela história que ele tem também de engajamento, de comprometimento, à frente de uma organização tão importante quanto essa no Brasil, que, como eu disse e repito, ela nos dá muito respaldo para a nossa atuação parlamentar. Eu queria começar, Renato, pelo PL 1142, né, para demonstrar o quanto esse governo é racista, o quanto ele é genocida. Nós tivemos, de todos os PLs, as medidas que foram aprovadas no Congresso Nacional para enfrentar esse momento de pandemia, o projeto que mais recebeu veto foi exatamente o PL 1142, né, não é por acaso, né, trata-se do PL que cuida de medidas emergenciais para comunidades quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Então, traz aí consigo toda uma carga de ódio, de preconceito, que ficou revelado não apenas na gestão desse governo, mas a própria posição daquele que hoje preside o país, a gente já conhecia, né, a sua ojeriza, a sua aversão, né, toda essa carga de ódio que ele tem em relação a esses segmentos. Não custa lembrar que o Bolsonaro comparava os quilombolas com animais, quando ele falava, por exemplo, de que os quilombolas deviam ser pesados em arroba, né, ou quando ele se expressava em relação aos indígenas, né, dizendo que deveríamos fazer aqui o que fizeram nos Estados Unidos, ou seja, exterminar, né, com os indígenas no Brasil. Portanto, esse é o sentimento que orienta as políticas desse governo, é o sentimento do extermínio. Eles querem acabar com esses segmentos que hoje representam muito da nossa história. É bom lembrar que os indígenas são os povos originários, eles já estavam aqui antes de qualquer outro povo chegar nessa terra. Os quilombolas, né, a população negra, remanescem de uma população de um povo, né, de diversos povos africanos que foram escravizados durante quase 400 anos. Então, é este povo e essa gente que é perseguida dessa forma. Os vetos no PL 1142 vetou coisas absurdas, como, por exemplo, água potável, né, para essas comunidades, né, o acesso a leitos hospitalares, leitos de UTI, instrumentos e equipamentos para fazer a higienização das comunidades, né, cesta básica. Então, foram vetos realmente muito duros e que revelaram toda essa barreira, né, que existe do ponto de vista racial, né, nesse atual governo que está aí. Por sorte, eu já acrescento essa informação, ontem nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional, porque dos 22 itens que foram vetados no PL 1142, nós conseguimos derrubar 16. Então, a ampla maioria dos vetos foram derrubados pelos deputados e pelos senadores, o que mostra a consistência do projeto que foi apresentado, que, aliás, um projeto foi construído por muitas mãos, porque é a autoria do projeto principal da deputada Rosa Neide, o projeto referente aos quilombolas é da minha autoria e foi juntado ao projeto da Rosa Neide, a relatoria foi da Joênia, né, que é uma indígena, a única no Congresso Nacional, e, portanto, nós tivemos ali muitas mãos que trabalharam essa temática, passou pelo crivo das organizações que debateram muito o conteúdo desse projeto e, ao final, tivemos esse resultado. Mas eu trago esse elemento para demonstrar o quanto esse governo é racista, o quanto ele é genocida, porque não há outra forma de categorizar e, por isso mesmo, a coalizão negra, o movimento negro no Brasil, que não é uma escória maldita, como disse o presidente da Fundação Palmares, muito pelo contrário, fez muito acertadamente de apresentar o seu pedido de impeachment com fundamento nas questões que se referem ao racismo praticado abertamente hoje pelo governo Bolsonaro. Esse é o ponto que eu queria que o Douglas avançasse um pouco, né, porque, de fato, nós temos 56 pedidos de impeachment registrados no Congresso Nacional sobre os mais variados temas, né, houve, inclusive, uma iniciativa globalizante, aí, vários partidos entraram, depois, alguns partidos se uniram, se uniram com movimentos sociais, então, há uma pleia de pedidos de impeachment, porque razões e crimes de responsabilidade não faltam nesse governo. Mas o que chamou atenção e deu grande repercussão a esse último pedido de impeachment protocolado na semana passada, foi justamente a base genocida que o movimento negro identificou nas políticas do Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, que é apresentada, às vezes, como um vírus democrático, que atinge a todos e a todas, né, mas, realmente, a cada estatística que sai, a gente vê a triste realidade da desigualdade social e da desigualdade racial no Brasil expressa nos números de letalidade do coronavírus nos bairros da periferia dos grandes centros urbanos, onde a população negra é maioria. Então, Douglas, justamente nesse ponto que o Bira encerrou, eu queria te perguntar sobre as razões pelas quais vocês identificaram esses crimes de responsabilidade no Bolsonaro e qual seria, assim, a base do pedido de impeachment que vocês protocolaram na semana passada. Certo. Bom, primeiro dizer que o nosso pedido de impeachment, ele se soma aos esforços da sociedade civil como um todo, né, então, não acho que exista um pedido mais legítimo que outro, de maneira nenhuma. A gente vê valor e importância em cada um dos até agora 56 pedidos, é importante destacar essa quantidade e valorizar cada um dos pedidos porque eles representam, Renato e Bira, a expressão da sociedade brasileira em relação a esse tema. Então, acho que o primeiro destaque é o seguinte, não é possível, embora possa ser legal, encontrar moralidade e ética na postura do Rodrigo Maia ao ignorar que há uma ampla mobilização da sociedade em torno desse tema e que ele precisa dar vazão a isso num debate ampliado na Câmara. Há quem diga que não há correlação de forças, eu quero compreender esse argumento, né, que eventualmente, mesmo eventualmente querendo, não há forças políticas o suficiente para esse debate lá dentro da Câmara, mas eu quero dizer que do ponto de vista do movimento, a nossa tarefa é fazer o debate com a sociedade brasileira e conversar sobre o fato de que a gente tem um presidente genocida e que a gente encontra razões para esse argumento desde a postura individual dele como pessoa, como cidadão ocupante de um cargo de direção nacional de um país até as políticas que ele coloca em prática e aí há, sem nenhuma dúvida, a configuração de genocídio na política que é colocada em prática, na promoção das ações e no estímulo formulado a partir das palavras e das ações políticas do Bolsonaro. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é uma peça, agora sim, falando do caráter da nossa peça de impeachment, que, diferente de outras mobilizações, reúne, além das instituições do movimento negro, o apoio de instituições da sociedade civil como um todo, inclusive organizações não negras. Então, não é um pedido estrito do movimento negro organizado, é uma elaboração feita a partir do movimento negro com apoio amplo da sociedade brasileira, com outras assinaturas de instituições importantíssimas, como, por exemplo, a UNE, como várias organizações de terceiro setor, de direitos humanos e, sobretudo, o endosso de organizações de base. Então, nós temos assinaturas de centenas de trabalhadores domésticos, trabalhadores da saúde, informais, trabalhadores de aplicativo e as suas organizações, da construção civil, organizações do samba, da educação, jovens dos slams, dos fluxos de funk, ativistas das favelas, babalorixás, ialorixás, padres, pastores, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, pescadores. Então, ele tem uma representação ampla de onde a população negra está, além de nomes importantes da cena cultural brasileira, desde rappers até ícones da música popular brasileira, desde Emicida até Chico Buarque. Então, a gente conseguiu, numa peça de impeachment, agregar esses elementos todos. E, além dos crimes atentatórios às instituições democráticas, que tem sido argumento de grande parte das outras peças de impeachment, que envolve, por exemplo, a proposição de que tropas tomem o STF, como foi vinculado recentemente pela revista Piauí, quer dizer, além dos arrobos autoritários presentes em várias ações desse governo, o que já justificaria, entendeu? Do ponto de vista de um procedimento jurídico à instalação de um processo, a gente aponta os crimes de responsabilidade de violação de direitos individuais e sociais pela negligência no combate à pandemia e a insuficiência das medidas individuais e sociais que deviam ser voltadas para os mais pobres e, no caso brasileiro, especialmente as famílias negras. Então, você imagina, Renato, que todos os índices, todas as pesquisas que fazem aferição com recorte racial relacionada ao vírus, a pandemia, as doenças e a morte provocada pela pandemia dão notícia de que os negros são mais afetados. Agora mesmo, tem um índice dessa semana que demonstra que pessoas internadas em UTIs particulares têm de 50% a 60% mais chances de serem salvas do vírus do que pessoas que estão internadas no serviço público de saúde. E a gente sabe qual a maioria do povo que depende desse serviço. Então, você tem a gradação do impacto da doença muito diferenciado entre negros e brancos no Brasil inteiro, em todas as classes sociais, em toda a dinâmica social. E aí, quando você tem um governo, Bira, que estimula a desobediência às normas de orientação de cuidados à doença, quando você estimula a abertura das cidades, a desobediência aos cuidados, quando você propõe políticas que promovem essa abertura, você está jogando a sociedade como um todo à mercê dos riscos do vírus. O problema é que o resultado, a doença e a morte, atinge desproporcionalmente a população, atinge muito mais a população negra. Então, você tem políticas implementadas cujo resultado atinge especificamente um setor, um segmento da sociedade, que no caso é a população negra. E é aí que fica configurado o genocídio, porque você tem políticas que o resultado delas atinge desproporcionalmente um segmento da sociedade. E é aí que se configura a prática genocida das políticas desse governo e o que sustenta basicamente, tem outros elementos mais profundos, que não dá tempo de esmiuçar aqui, mas em geral, genericamente, são esses os argumentos que sustentam a nossa peça. Vamos ter tempo para esmiuçar um pouquinho daqui a pouco, são muitos temas, eu estou aqui com o texto, inclusive, é um texto bastante denso, bastante rico, e o Bira mencionou na fala inicial dele aquela grotesca participação do Bolsonaro durante a campanha eleitoral no mato da comunidade judaica em que ele mencionou numa visita a um quilombo as arrobas que ele identificava num quilombola. o que chama atenção é que isso é mais ou menos uma crônica da tragédia anunciada, porque se o Bolsonaro não tivesse anunciado antes, se ele não tivesse manifestado os traços racistas da sua identidade, eu lembro, inclusive, daquela polêmica com a Preta Gil, dizendo que um filho dele nunca teria uma relação com uma pessoa negra, amorosa, porque ele foi bem educado, a gente até poderia dizer, bom, é uma surpresa, né, esses debates têm trazido, né, teve grande repercussão também, aquele Roda Viva com o Silvio Almeida, que deu uma expressão pública, né, para as teses do racismo estrutural no Brasil, um caráter realmente racista ao governo, é isso que às vezes a gente fala sobre o Fora Bolsonaro, que não se trata apenas de uma iniciativa a mais da oposição, é a negação de um caráter absolutamente antidemocrático nesse governo, que ele traz uma gênese racista, misógina, transfóbica, homofóbica, lesbofóbica, né, todas as grandes manifestações de violação aos direitos humanos estão presentes nesse governo, e não é fácil enfrentar, né, Bira, em minoria no Congresso Nacional, essa avalanche, o exemplo que você deu aí dos vetos ao auxílio emergencial e atenção emergencial aos povos indígenas e quilombolas é um exemplo disso, mas acredito que você esteja aí bastante calejado de dar esse murro em ponto de faca num Congresso altamente conservador, talvez a legislatura mais conservadora que a gente tenha na história republicana recente, né, como é que está essa organização, Bira, dos parlamentares e das parlamentares da comunidade negra aí no Congresso Nacional, quais as perspectivas que você vê, apesar dessa minoria parlamentar numérica se transformar em maioria nas suas teses, como nós vimos ontem, pelo exemplo que você deu, né, não só nesse projeto, mas em vários outros vetos a derrubada de posicionamento do Bolsonaro. É possível a gente ter esperança, Bira, de conquistas, né, da comunidade negra, do povo negro, nesse momento de retrocesso geral do país? É, Renato, na verdade, eu acho que é um momento de resistência, eu acho que o Douglas vai concordar comigo, mas é um momento em que a luta organizada do povo negro, ela também se fortalece, está aí o exemplo da organização da frente parlamentar no Congresso Nacional, que eu acho que hoje cumpre um papel relevante, nós conseguimos articular um conjunto de parlamentares que concordam com essa tese, né, que defendem essas causas e que estão somando forças conosco. E em vários embates a frente parlamentar tem cumprido um papel relevante, né, eu acho que nesse ponto nós temos hoje uma grande parceria, né, com a frente parlamentar indígena, que normalmente, enfim, cuida da pauta indígena e nós ali cuidando da pauta quilombola, da pauta do racismo, da pauta da luta organizada do povo negro no país. Então, eu acredito que isso é um reflexo, né, é uma reação, né, muito forte que se reflete também no Congresso Nacional. Mas nós temos que reconhecer que a dificuldade é muito grande, primeiro porque você já falou do racismo estrutural e nós temos como um dos reflexos desse racismo estrutural a subrepresentação da população negra nos diversos espaços e principalmente nos espaços de poder. É o caso do Congresso, o caso da Câmara Federal. Na Câmara, por exemplo, de 513 deputados, nós só temos 20, Douglas, apenas 20, 4%, que se declaram pretos ou pretas. Num país que tem mais de 50%, quase 60% da população que se declara negra no Brasil. Portanto, é uma subrepresentação. Nós somos minoritários, mesmo no campo da esquerda, nós somos minoritários e temos que reconhecer isso. Então, é um esforço redobrado, né, você compreender a dinâmica e a importância dessas pautas. Mas a gente tem feito a luta, né, com muito vigor, com muita dedicação e acho que produz resultados interessantes. Veja o caso de Alcântara, por exemplo, que já foi citado aqui pelo Douglas. Nós perdemos a votação, denunciamos aquela prática como uma prática racista, porque se aprovava um acordo com a maior potência mundial, que são os Estados Unidos da América, um acordo de caráter militar, inclusive, e não se fazia consulta, não se fez a consulta às comunidades quilombolas de Alcântara. E nós temos lá centenas de comunidades quilombolas. O território de Alcântara é um território étnico-racial. A história de Alcântara precisa ser conhecida pelo Brasil, porque Alcântara foi criada ali no dado momento do período já imperial, onde a escravidão ainda era legalizada, e em torno da cultura do algodão, e depois isso não deu certo, e essa mão de obra que foi para lá, que era mão de obra escrava, permaneceu em Alcântara. E eles se organizaram em diversas comunidades, são centenas de comunidades, cada uma com a sua história, com a sua identidade, com as suas lutas, com as suas crenças. E aí, de repente, vem um projeto desse, que nós particularmente achamos que é importante que o Brasil tenha soberania na questão aeroespacial, mas não pode passar por cima de direitos fundamentais, como é o caso de Alcântara, que eles querem agora ampliar o território da base, sem nem colocar em funcionamento a base, que o problema é esse. A base não funciona, não está funcionando, não está lançando foguete, e nem se sabe quando é que isso vai acontecer. E eles já querem ampliar o território da base de Alcântara. Na verdade, as intenções são outras. Nós sabemos que isso foi uma negociata entre o Bolsonaro e o Trump, que visava, inclusive, a nomeação do filho, como já foi dito aqui, como embaixador nos Estados Unidos. Então, há uma relação muito próxima, muito orgânica, entre o governo americano atual, que é o Trump, com o governo brasileiro, que é o Bolsonaro. E isso passava por esse caminho aí, de maneira que nós não poderíamos. Então, a Frente Parlamentar, ela cumpriu o papel de chamar atenção para isso, de fazer esse embate. Depois, tivemos a primeira medida adotada pelo governo para a expulsão das comunidades, que foi a Resolução número 11. nós conseguimos revogar, suspender na justiça. A bem da verdade ainda tem um embate na justiça em relação a isso, por conta do descumprimento da Convenção 69 da OIT, que determina a consulta prévia. A população brasileira tem que compreender isso. Nós temos leis no nosso país, nós temos uma Constituição, e a Convenção 69, ela tem força constitucional. Nós não somos contrários a empreendimentos de nenhuma natureza, mas é preciso entender que as comunidades têm autonomia para tomar a decisão e permitir ou não que esses empreendimentos sejam implantados. Portanto, é uma luta que eu cito aqui como exemplo da importância de estarmos hoje organizados no Congresso Nacional e nessa sintonia com as organizações sociais que nós temos aí pelo Brasil inteiro, da população negra, que faz a luta concreta contra o racismo. Essa minoria realmente tem uma grande capacidade de mobilização e de voz quando ela se articula. Eu vejo pela própria nominata aqui do pessoal que subscreveu o pedido de impeachment com a coalizão negra, além daquelas organizações que tradicionalmente compõem a coalizão, em torno de 150, me parece, depois o Zogos pode esclarecer melhor, mas nós tivemos aqui assinaturas de 600 entidades, cantores, artistas, atores, cineastas, intelectuais, juristas. Esse é um ponto também que a gente precisa levar em conta. A sociedade brasileira está em um processo de retomada da sua organização visando uma unidade maior dos segmentos que propõe o Fora Bolsonaro. Então, a gente tem verificado, Douglas, que o movimento negro também tem, historicamente, suas divisões, suas organizações nacionais, mas há uma confluência. acredito que esses traços neofascistas do presidente têm facilitado também que essa unidade se estabeleça. Eu queria, então, que você voltasse aí, até para te dar um pouco mais de tempo, para você falar sobre esses fundamentos do pedido de impeachment, porque, em última análise, é a resistência a essas mazelas do capitalismo e deste governo em particular que geraram essa unidade tão grande. Sem nenhuma dúvida. A gente já vinha vivendo um contexto de necessidade de grandes aglutinações nesse sentido político. Desde o golpe que derrubou Dilma, aliás, anteriormente ainda, a partir de 2013, com as manifestações de caráter conservador bastante fortes nas ruas, depois, as eleições em que Dilma consegue vencer a Aécio no segundo turno e o fato do PSDB e do Aécio não aceitar o resultado, construindo todo aquele clima antipolítica, depois, com o próprio golpe, efetivamente, a derrubada da Dilma naquele golpe parlamentar empresarial e mediático de 2016. Quer dizer, isso tudo foi criando um clima que deságua na eleição do Bolsonaro e já vinha construindo grandes confluências. Tem a própria construção da Povo Sem Medo, da Brasil Popular. O que a gente identifica é que era preciso construir um espaço de articulação do movimento negro e de articulação de setores também, eventualmente, distante da influência ou crítico à influência mais partidária e sindical que também tem sofrido desgastes nos últimos anos. E a gente acabou conseguindo reunir atores com esse perfil na coalizão. A peça em si, voltando para ela, ela, do ponto de vista dos direitos violados, a gente poderia nomear, Direito Constitucional Universal à Vida e a Segurança Individual é um direito que nós formulamos na peça como direito violado, o direito universal à saúde, o direito constitucional à saúde pública, o direito à não discriminação racial, o direito ao patrimônio histórico e cultural das comunidades quilombolas, o direito ao acesso à informação, à liberdade de expressão, os direitos de livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, dos poderes constitucionais dos Estados, que nós percebemos presente esse argumento muito forte em outras peças de impeachment e nós também trazemos para esse a ameaça ao regime democrático e os princípios constitucionais de probidade administrativa. Tudo isso organizado em pontos muito bem desenhados, formulados por um grupo de juristas, Renato e Bira, que é muito legal isso também, que são produtos, são resultados da luta do movimento negro. Então, a gente conseguiu reunir juristas, advogados, ligados ao movimento negro para construir essa peça sobre a liderança da Sheila Carvalho, da Maria Sílvia de Guilherme 10, da Beatriz, também da Maria Sílvia, já falei do Guilherme 10, também do pessoal da Iniciativa Negra por uma Nova Política, a Maria Clara. também foi lido e teve também pitacos da Débora do Prado, Silvio Almeida, então é uma peça muito bem desenhada nesse sentido. É uma denúncia que estabelece e cita alguns incisos, alguns parágrafos da Constituição e algumas leis que são absolutamente desrespeitadas por esse governo e que, por si só, poderia justificar o início de um processo de impedimento. Então, caminha por aí a nossa argumentação. E esse é um dilema, não é, Bira? Porque no Roda Viva, duas semanas atrás, o Rodrigo Maia disse que não só ele não vê crime nenhum, como ele não vai dizer que tem. Porque se a gente tivesse a oportunidade pelo menos dele negar um desses 56 pedidos de impeachment para que o assunto fosse ao plenário, mas fica uma coisa exótica, né? a sociedade apresentando o crime, como o Douglas falou, ali na justificativa, cada uma das justificativas daria em sejo a um crime de responsabilidade e a um pedido específico de impeachment. mas o Rodrigo Maia foi muito ativo no golpe de 2016, ele via crime nas pedaladas fiscais que todos os presidentes anteriores e posteriores fizeram, só para a Dilma, que isso é motivo de cassação, ele expôs a sua estratégia, ou seja, ele não só não vai aceitar nenhum pedido de impeachment, como ele não vai rejeitar para que nenhum parlamentar ou nenhuma bancada pedisse o posicionamento do plenário sobre isso. Evidentemente que isso trava muito da mobilização popular, né? Porque se a gente tem um desses pedidos de impeachment em debate no Congresso, claro que a sociedade vai se polarizar e vai dessa forma abrir um debate maior. Então, não sei ainda se de todos os 56 o Congresso pela sua dimensão majoritariamente branca e pela tradição racista da maioria desses parlamentares escolheria justamente esse. Mas como é que você vê aí, Bira, o debate entre os deputados e deputadas, claro que sem comissões funcionando, sem plenário funcionando adequadamente, a fervura diminui bastante. Mas a gente conta muito com vocês, com os deputados e deputadas comprometidos com a causa para que o plenário pudesse ser aquecido nesse grande debate sobre a tramitação dos pedidos de impeachment. Como é que faz esse milagre, hein, Bira? Estou querendo saber. Vou começar a rezar desde já. Mas, Renato, eu queria dizer o seguinte, que o pior cego é aquele que não quer ver, né? É o caso do nosso deputado Rodrigo Maia, porque ele não conseguiu, não consegue ver crime nesses casos todos relatados com 56 pedidos de impeachment, não conseguiu ver nada de errado em relação ao Temer, mas conseguiu ver em relação a Dilma. Então, isso é uma enorme contradição que ele vai ter que carregar para a sua história, porque, de fato, não faz sentido essa argumentação. Eu concordo com a análise de alguns que colocam a ponderação de que um processo de impeachment é um processo jurídico-político. Ele não é só jurídico e não é só político. E, de fato, no que diz respeito ao jurídico, nós temos argumentos de sobra, né? De sobra. Não é à toa que tem 56 pedidos de impeachment. Do ponto de vista político, a gente enfrenta dificuldades e nós temos que reconhecê-las. Dificuldades que têm a ver com a dinâmica atual em razão da pandemia, sessões remotas, sem povo na rua, sem mobilizações de massa, só mobilizações pela internet. E aqui, para nós, a internet, durante muito tempo, foi um espaço onde predomina as vozes da direita, a esquerda, agora, que está começando a ocupar esse território. eu diria isso, é preciso fazer essa análise fria, uma análise bastante pé no chão das dificuldades que a gente enfrenta. Também considero uma dificuldade, nesse momento, o fato de que nós vamos ter um processo eleitoral à vista, processo eleitoral municipal, e muitas forças políticas estão olhando para as eleições municipais, nós sabemos disso, e temos também o problema de que esse é um governo que ainda usufrui das suas próprias contradições, porque ele é um governo que foi contra o auxílio emergencial, contra, tanto é que não mandou nenhuma medida provisória para o Congresso Nacional, se tivesse vontade política, determinação política, teria apresentado uma medida provisória, e não fez isso, e quem apresentou proposta foi a oposição, inclusive de um salário mínimo, e o governo reagiu dizendo que era contra, depois cedeu que era R$ 200, e no final cedeu para R$ 600, e hoje o governo fica aí sulfando na onda do auxílio emergencial, então esse é um outro fator que a gente tem que reconhecer que do ponto de vista político, no momento, ele não é bom para o processo do impeachment, do ponto de vista político, porque de fato as pesquisas apontam que houve uma diminuição da rejeição do próprio governo, então esse fator político é um fator determinante, que a gente vai ter que saber pesar, vai ter que saber dosar, e a própria esquerda vai ter que saber se comportar diante disso, mas são elementos que eu trago aqui para a nossa reflexão, para a gente poder observar as dificuldades que nós temos em relação a esse pedido, mas também em relação a todos os demais, mas repito, o pior cego é aquele que não quer ver. Isso, inclusive esse vai ser o tema do nosso próximo Hora 13, já aproveito aqui o intervalo comercial, já que o Bira não tocou com a sua guitarra ali ao lado, na próxima terça-feira, o próximo Hora 13, vai receber aqui o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ex-membro também do Ministério Público Federal, um grande jurista brasileiro, que vai fazer uma análise dessas iniciativas jurídicas, porque esse tema da correlação de forças também é um dos temas aqui do nosso Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro é um conjunto de lutas que desemboca numa decisão institucional, ou do Congresso Nacional, ou do Poder Judiciário, que são os poderes da República que têm condições formais de afastar um presidente da República. Então, nós vamos, na semana que vem, fazer aqui um programa com o Aragão para a gente analisar esses vários pedidos de impeachment, mas também as várias ações no Supremo Tribunal Federal por crimes do Bolsonaro e da sua família que estão associados nessa perspectiva miliciana que tomou o Palácio do Planalto, e também no Tribunal Superior Eleitoral, em que crimes foram cometidos durante a campanha eleitoral. Então, já anuncio aqui a próxima quinta-feira, aliás, a próxima terça-feira, às 13 horas, o Eugênio Aragão conosco. E, Douglas, nós estamos indo já para o último bloco aqui do nosso Hora 13, e o Bira trouxe aqui um tema também já abordado por outros convidados e convidadas, que é o tema das eleições municipais e do caráter nacional que ela pode ter em relação a vários desses temas. Como é que se analisa as candidaturas negras nesse ano de 2020? O Bira ressaltou ali o pequeno número de parlamentares, homens e mulheres da comunidade negra, uma única indígena, que venceram esse funil das eleições nacionais passadas, e esse ano a gente tem visto vários partidos fazer novamente um grande debate sobre as candidaturas negras, inclusive, nesse momento, se discute no TSE o financiamento das candidaturas negras, já com um placar a favor de ações afirmativas para recursos adicionais para as candidaturas negras. Esse tema pode ser um tema relevante? A luta antirracista vai chegar nos municípios na campanha eleitoral desse ano? Bom, esse vai ser nosso esforço. A coalizão negra tem feito uma incidência institucional em torno do tema. Por exemplo, a coalizão apresentou um amigo, os Cury, para esse debate no TSE, que inclusive foi citado hoje no plenário do debate que aconteceu hoje. Houve um novo pedido de vistas, mas a tendência é que o colégio caminhe para uma regulamentação que estabeleça a equidade no apoio financeiro, no acesso a recursos, a estrutura dos partidos em relação às candidaturas negras. É uma incidência provocada pela Benedita com o apoio do movimento, que construiu uma grande campanha a partir da iniciativa da coalizão junto com o Instituto Marielle Franco, junto com a Educafro, junto com a Organização das Mulheres Negras Decidem, e que ganhou muita visibilidade. Fizemos muita campanha virtual em torno desse tema, teve tuitaço hoje, inclusive, e nós temos alguma chance de sair, sim, com uma vitória nesse processo aí no TSE. E aí, o ring muda para os partidos. E a gente sabe que num país estruturalmente racista como o nosso, nossas instituições também o são, e os partidos têm muita dificuldade em aprimorar esse debate sobre apoio a candidaturas negras. Então, é óbvio, por um lado, enquanto movimento, nós desejamos que a sociedade brasileira, que tem debatido o racismo num nível antes não experimentado, que isso possa também reverberar no voto negro. E essa é a pergunta que não quer calar, e eu espero que a resposta seja positiva. Será que o nível do debate racial que hoje está colocado na sociedade vai se transformar em voto negro? Será que a preocupação de setores médios com a demanda antirracista vai desaguar também nas eleições e nós teremos um voto antirracista nas eleições? Veja bem, eu não estou falando só de votos negros, ou seja, de negros tomando consciência política e votando em negros. Isso é uma manifestação possível e eu acho que a cada eleição, nas últimas eleições, queria saber a opinião do Bira sobre isso, o voto negro tem aumentado, agora ele não aumenta numa proporção suficiente para mudar ainda essa balança. Será que a gente vai alcançar isso? Eu acho que a roda da história está caminhando para isso. Não sei se nessa eleição, na outra ou na outra, mas eu penso que o voto negro deve aumentar. Esse voto racial, esse voto de consciência negra, deve aumentar a cada eleição, muito por força social do debate que está colocado. Agora, o voto dos brancos em negros também importa, certo? Então, esse setor médio que se diz antirracista, que se diz preocupado com a representação negra na sociedade, precisa votar em negros, precisa apoiar candidaturas negras. Essa branquitude preocupada com o antirracismo inclui, inclusive, a hegemonia branca que dirige a esquerda brasileira, Renato. Então, a gente tem também uma tradição complexa, difícil, de falta de compromisso dos nossos partidos do campo da esquerda com essa pauta. Então, é óbvio, a movimentação social tem pressionado cada vez mais. É uma pena que os nossos partidos dependam de legislação para distribuir esses recursos para as pessoas e candidaturas negras. E, por último, existem candidaturas negras e nós queremos que elas sejam fortalecidas. Agora, nós precisamos eleger, né, Bira? Pessoas negras que encampem as pautas do movimento negro, porque você deve experimentar isso ali também. Você tem, pelo Brasil afora, eleição de pessoas negras que não se colocam a favor das nossas pautas históricas. Ou seja, não adianta um debate sobre representação negra vazia. Não, tem que ser representação de preferência orgânica do movimento, ligada aos movimentos que a gente sabe, tem certeza, tem trajetória. Uma vez ocupando esses lugares, vão prestar serviço para a pauta antirracista, para a luta do povo negro, para a luta histórica do povo negro e do movimento negro brasileiro. Estamos trabalhando para isso. Renato, deu problema na conexão? Não, não, é que o Douglas já fez a pergunta para você, a bola está com você, ele quer saber o que você pensa sobre essa questão. Muito bem. De como é que nós vamos enegrecer a cena política das candidaturas e das pautas dos candidatos, candidatas, as câmaras municipais e prefeituras do país. eu queria dizer, Douglas, que talvez a gente não tenha ainda nessa eleição a grande manifestação que a gente espera de um voto antirracista. Mas certamente vai crescer bastante nesse processo eleitoral o voto antirracista. Eu acho que a pandemia ela criou um ambiente de muitos debates e um dos debates que mais ganhou força no mundo foi o debate da questão racial. Aí nós temos que reconhecer que aquele episódio do George Floyd nos Estados Unidos cumpriu um papel relevante. A gente sabe que a nossa luta não se resume àquele caso. Sabemos que a nossa luta é muito maior. Mas aquele caso ganhou uma divulgação, uma repercussão tão grande e mobilizações tão intensas como a gente nunca viu antes no mundo, no planeta, mobilizações tão fortes em relação que se pautasse a questão racial. E acho que isso tem um reflexo na atitude, na postura. Eu percebo os mais jovens mais preocupados com isso. Eu sou pai de duas filhas que já votam. Por incrível que pareça, eu tenho essa cara de menino, mas as minhas filhas já votam e são negras também. E eu percebo hoje que essa juventude que está chegando aí, independente da posição do pai, da mãe, eles estão debatendo esse assunto com muito mais profundidade. De vez em quando a minha filha me dá um puxão de orelha. Então isso é bom. Significa que ela está pensando no assunto, que ela está refletindo o assunto, que ela discute, que ela tem uma capacidade de crítica, de autocrítica. Isso é muito legal. Para mim, é um sinal positivo. Estou pegando um exemplo próximo do meu cotidiano para dar um exemplo, mas eu tenho a impressão de que isso, pelo que eu percebo nas redes sociais, no comportamento das pessoas, na forma de se posicionar em relação a esse tema, o cuidado que tem em relação a esse tema, eu percebo que isso vai ter um peso muito grande. E eu espero que tenha, inclusive porque eu sou pré-candidato a prefeito em São Luís, na capital do Maranhão, que eu não me lembro, assim, não tenho na memória nenhum prefeito negro em São Luís do Maranhão, uma cidade que é negra, que tem quase 80% da população negra. Então eu creio que isso aí também vai ter um peso muito grande. Nós temos vários candidatos negros colocados no debate e acho isso bom, vejo bons nomes, inclusive pessoas que têm compromisso também com a causa e acho que isso faz crescer essa ideia e essa possibilidade da gente construir uma participação maior da população negra nos espaços de poder, que eu acho que é uma questão fundamental e tomara que o TSE hoje dê uma bola dentro em relação a essa pauta, que possa reconhecer também a cota racial nas eleições, como nós já temos aí a cota de mulheres, no que diz respeito à aplicação de recursos, principalmente, já que não temos ainda na composição de chapas. Isso nós estamos discutindo aplicação de recursos, mas já é um passo, é muito importante que isso aconteça, porque hoje a principal fonte de financiamento de campanhas eleitorais é o fundo partidário, o tão polêmico fundo partidário, e que agora muitos que votaram contra estão lá brigando por cada centavo do fundo partidário, deviam ter vergonha na cara e abdicar do fundo eleitoral, que é lamentável essa contradição. Beleza, olha, nós vamos dar aqui democraticamente três minutos para as considerações finais aí de cada um de vocês, né, e a gente sempre pede no final para que os nossos convidados deixem uma mensagem de esperança nessa luta, porque muita gente que não viveu momentos anteriores de grandes dificuldades para o nosso povo fica muito desanimado quando vê ainda muita gente apoiando o Bolsonaro, né, crescendo em pesquisa, né, que o número de pessoas que não vêem responsabilidade do Bolsonaro, e a gente já sabe, né, quem está mais calejado como vocês dois aí na luta do povo, que a gente está plantando e espera acolher, ninguém planta sem esperança. Você desligou o microfone, Renato. Você tem que ter um contra-regra aí. Nós estamos com essa dificuldade aqui, mas o que eu estava dizendo é que gente calejada como nós já há algum tempo, a gente não se abate, né, com pesquisas de opinião e com dificuldades, nós já passamos por outros momentos da nossa história muito difíceis. E, por isso, a gente sempre pede nas considerações finais que os nossos convidados deem uma mensagem de esperança, né, para o nosso povo que às vezes fica meio machucado com pesquisa, com as dificuldades, mas nós estamos plantando e queremos colher, né. Então, começando aí pelo Douglas, né, dois minutinhos para cada um poder fazer suas considerações finais, né, dizendo qual a sua expectativa para a continuidade desse movimento fora Bolsonaro e da luta que vocês, em particular, têm travado pelo fim desse governo. Rapaz, apesar de a realidade ser muito dura com a gente, é o tal do otimismo da prática, né, da necessidade, a gente levanta da cama todo dia para lutar pela vida, isso é uma permanente na vida do meu povo, da minha família, dos meus vizinhos, do lugar onde eu moro, não tem uma alternativa senão lutar pela vida, pela melhoria de condições de vida para os nossos filhos, né, lutar por melhores condições em todos os níveis, é isso que a gente faz, isso é parte da nossa própria existência, por conta da maneira como o Brasil aconteceu, né, na história. E eu sou esperançoso, sem nenhuma dúvida, acho que inclusive parte da concentração de ódio, de raiva, desse momento que a gente vive é porque eles viram que a nossa plantação estava dando muito fruto, cara, entendeu? Muitas políticas, muitos avanços, ganhos históricos importantíssimos, né, a formação de tantas e tantas pessoas negras nas universidades, ocupando espaços estratégicos, isso incomoda muito o poder hegemônico histórico da branquitude racista brasileira, e eles se viram numa necessidade de reagir com mais força, com mais violência do que é habitual em períodos democráticos, como eles batizam, né, a nossa cara é continuar fazendo a luta histórica, né, reconhecer e valorizar quem veio antes da gente, nós estamos aqui graças a quem abriu as portas, quem fez o debate sobre racismo, por exemplo, num ambiente muito mais reverso do que esse, muito ainda mais difícil do que esse. Então, num país que superou 400 anos de escravidão, que atravessou ditaduras, né, em momentos em que as pessoas não tinham nenhuma condição de dizer o que pensa, se organizar e fazer política, eu acho que a gente não está vivendo o pior momento da história, estamos vivendo mais um momento difícil, e nós temos muita capacidade e condição de superar, não tem nenhuma dúvida disso, é muita esperança na luta, como dizem, o jogo é jogado e o lambari é pescado e nós estamos no jogo, vamos pra cima. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Bira. Vamos lá, vamos pescar esse lambari, Vira do Pingaré. É isso aí, Douglas, eu também tenho o mesmo otimismo e pra gente alimentar o otimismo, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que ver que nós tivemos momentos muito mais difíceis do que esse e nós conseguimos enfrentar através de nossos ancestrais e superar muitas dessas dificuldades. Só lembrar que nós levamos 100 anos depois da lei áurea, né, entre aspas, a lei áurea, 100 anos para que o Brasil reconhecesse o direito da população negra que só veio na Constituição de 88. Então, nós não podemos perder a esperança, a população negra não vai desanimar, pelo contrário, nós estamos mais firme do que nunca para fazer a luta, para fazer o embate e para derrotar o racismo. Isso é o que embala os nossos sonhos aí e nós vamos prosseguir, Renato. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela companhia do Douglas Belchior, uma grande honra ter participado aqui com vocês desse bate-papo. Muito obrigado mesmo. Beleza, gente. Eu agradeço também a vocês dois um papo sempre muito qualificado, muito cheio de informações e muito cheio de perspectivas, né, porque pior do que a gente enfrentar um inimigo poderoso é a gente temê-lo, né, nós não tememos o Bolsonaro, não tememos esse bloco que está em torno dele e com muita coragem vamos continuar aí nessa luta de tantos anos pelas quais vale a pena a gente dar a vida e não só um tempinho da nossa vida, né. Um abraço então a todos e todas que nos acompanharam aqui, nós vamos encerrando o Hora 13 de hoje na Hora, às 14 horas e convidando vocês para a próxima terça-feira às 13 horas com o Eugênio Aragão discutindo aqui as perspectivas jurídicas das várias ações do Fora Bolsonaro. Até mais, até terça-feira. Um abraço a todos e todas novamente. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.